Em Cerejeiras, um garoto de apenas 9 anos de idade morreu vítima de um acidente envolvendo uma colheitadeira. O acidente foi em uma propriedade rural da própria família. A criança foi atingida pelo pneu do maquinário, que teria sido retirado para manutenção. A colheitadeira estava em um barracão e o pneu escorado em uma parede. E não se sabe o que de fato aconteceu, que o menino acabou sendo atingido. Os pais, ao procurarem pelo filho, se depararam com o menino inconsciente. Em desespero, socorreram o filho a um hospital de Cerejeiras, onde foi constatado que a criança já estava sem vida. A propriedade onde aconteceu o acidente fica na linha 05, a cerca de 10 quilômetros da cidade.